Hoje é dia de Pizzaria do Faustão e temos como nossa convidada, nossa querida Adriana Biroli, atriz talentosíssima, elegantérrima, como vocês estão vendo. Tá animada, amiga? Muito animada, louca pra experimentar essa pizza também, já tô sabendo as editações, tô muito afim de ouvir também. Olha, você vai gostar. E tá animada pra poder trocar ali com o Faustão, é sempre muito legal, né, pra um artista poder estar em contato com ele. Pra gente, eu sou apaixonado, o Faustão é um querido, já te vi no programa dele várias vezes, já ganhei prêmio, já subi em balão, já fiz tudo com esse homem, então pra mim é sempre um prazer estar com ele. Amiga, você passa pra todos nós, né, que acompanhamos ali a sua carreira, a sua trajetória, a certeza de uma mulher empoderada. Você se sente uma mulher empoderada? Você sente que você influi outras mulheres ali, as que te seguem, te acompanham? Eu acho que hoje em dia, na verdade, a gente tá nesse movimento de todas nós, né? A gente acaba caindo em ciladas, mas tá sempre tentando encontrar o nosso lugar, o sol, a nossa voz, a nossa voz sem exagero, nossa voz realmente. Eu acho que quando as coisas são feitas de verdade, inevitavelmente elas influenciam outras pessoas que se identificam, né? Tem muitos homens que começaram a despertar pra isso, né? Se desconstruir. Você sente que isso é uma vontade natural ou que é uma força de muitas mulheres que despertaram pra coisas que nunca mais elas pretendem aceitar? É, eu acho que tem de tudo um pouco, né? Tem alguns que acham que estão se desconstruindo e nem estão. Eu acho que tem alguns que nem querem ainda. Eu acho que tem de tudo um pouco ainda. Eu acho que tem, de verdade. Eu vejo muitos homens com um discurso de desconstrução, mas que não é verdadeiro ainda. Eles não conseguem, é difícil, um homem não consegue se colocar na situação de uma mulher mesmo, assim. É uma coisa muito fora da realidade. Vamos falar de uma coisa que... Quantas vezes um homem sai de casa com medo de ser estuprado? Não acontece. Não acontece. Então, não tem como se colocar no lugar. Então, ainda é muito difícil, na minha opinião, pro sexo masculino, realmente ter uma empatia real com a situação feminina, né? Tem um lugar também do homem que não consegue segurar a mulher, que é boa, né? A mulher independente, isso é uma coisa assustadora. É, é, porque em geral, né, os homens são mais medrosos, na minha opinião, do que as mulheres, nesse sentido, né? Mas, assim, só a minha opinião. Pode estar errada. Mas, eu acho que isso é bastante assustador, né? A liberdade da mulher, nos últimos 50 anos, vamos dizer assim, que foi muito forte, né? Acho que isso ainda assusta muito os homens. Assusta. Mas você é uma precursora nesse lugar, que essa mulher, ela faz obra, eternamente. Você pega no martelo e faz a obra da sua casa, você põe a mão na massa ali, como é que é? Eu, pô, eu adoro, me divirto. Eu sou cheia de hobbies, todos os tipos de hobbies quase me encantam. Então, eu não aguento ficar em casa, eu vou logo arranjando uma paredinha pra fazer uma pintura, uma reforminha, uma coisinha que tá precisando. Jura? Que outros hobbies, assim, que ninguém sabe de Adriana Biroli temos? Ah, acho que esse da obra é o mais diferente, né? Que é o mais incomum. E eu que venho fazendo nos últimos, sei lá, 3, 4 anos, eu faço muito, é verdade, eu faço muito. Agora eu também tô fazendo muita coisa no jardim, na horta. Aí eu fiquei sabendo, menina, você fazia várias peças de teatro no mesmo dia, num festival em Curitiba. É uma pessoa muito multitarefa. Como isso é possível, meu Deus do céu? É de, olha que louco, Léo Gama, quando foi pra Curitiba, pro festival de teatro, por acaso, no ano que ele foi, ele me chamou pra uma reunião, eu não conseguia ir. Falei, Léo, eu tenho muito, eu tava com 3 peças em cartaz, então cada dia era num horário diferente. Mas a gente começava mais ou menos meio dia ou 2 horas da tarde e parava lá por 2 da manhã. Tava enlouquecedor, mas eu amo, gente, eu amo demais. Ama muito, é uma mulher ali da arte, não tem o que fazer. Você, inclusive, ele mesmo me contou uma história que você foi fazer uma peça de teatro e a sua voz sumiu. Como é que foi essa história? Já, já aconteceu. Uma vez eu tava em São Paulo, eu tava em cartaz com duas peças ao mesmo tempo. E eu fazia terça e quarta e quinta uma das peças e sexta, sábado e domingo outra peça. E na sexta, sábado e domingo tinham duas sessões, todos os dias. Numa segunda-feira eu fui chamada pra fazer um teste pra uma série. E nesse teste me fizeram gritar que nem uma maluca, enfim, umas técnicas aí que eu não vou nem falar sobre isso. Umas técnicas malucas e me esgotaram, assim, durante, sei lá, duas, três horas, tipo, muito esgotamento. E eu acordei no dia seguinte e eu não tinha nada de voz, tava zerada. Porque eu tava em cartaz o tempo todo, mas tava com a saúde da voz impecável, tava cuidando, como no meu dia a dia, no meu normal de atriz, né? E aí, quando eu fiz esse negócio, foi uma brutalidade, assim, física e vocal. E aí, no dia seguinte, eu acordei sem nada de voz desesperada, falando com a minha fona, ver se podia fazer alguma coisa. Ela falou, minha filha, relaxa. Relaxa e faz. A primeira cena dessa peça que eu tinha, que era o manual prático da Mulher Desesperada, era um áudio. É a Mulher Desesperada. Total. E era um áudio. Então, eram uns 15 minutos que ninguém ouvia a minha voz mesmo. Então, a plateia tava maravilhosa, tudo do meu lado, ia abaixo, as piadas, tudo funcionando. Aí, quando acabava essa cena, eu atendi o telefone. E quando eu atendi o telefone, foi, alô. Literalmente assim, gente, alô. E o público fez assim pra me ouvir. E eu fiz a peça inteira, que depois veio um monólogo de 25 minutos, a peça inteira aos sussurros. Falando assim. E todo mundo ouvindo tudo, acompanhando tudo, super atento. Quando acabou a primeira sessão, já tinha uma fila lotada da segunda sessão. E entre a primeira e a segunda sessão, minha voz voltou. É, eu fico até meio mexida, porque assim, foi uma coisa assim que... Foi a energia daquelas pessoas que queriam estar ali me vendo na primeira sessão e que me deram todo esse carinho de me entender e mesmo assim me acompanhar e ficar comigo, que eu acho que me deu essa força e... Não sei, voltou. Aqueceu e voltou e foi maravilhoso, mas foi incrível. Uau! Que energia, que loucura, cara. É, só sendo uma atriz muito... Maravilhosa, multitarefa, pra segurar aquilo ali até o fim. Maravilhosa. Adriana Biroli, muito obrigada, amiga. Maravilhosa. 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 Obrigado.